Recentemente, o token último foi listado na bolsa de criptomoedas CoinW. De acordo com a CoinMarketCap, a CoinW está entre as 50 principais bolsas de criptomoedas e seu volume diário de negociação chega a 1 bilhão de dólares. Durante seis anos, a bolsa de criptomoedas uniu mais de 7 milhões de usuários em todo o mundo e ocupou o oitavo lugar entre as bolsas mundiais. Neste guia, mostraremos como se cadastrar, recarregar seu saldo, comprar última na bolsa CoinW. Para começar, você precisa se registrar na bolsa de criptomoedas. Para fazer isso, acesse a bolsa e clique no botão no canto superior direito, Register. Você pode se cadastrar na bolsa de duas formas, através do seu telefone ou e-mail. Neste guia, mostraremos como se cadastrar utilizando o seu e-mail. Então, digite seu endereço de e-mail e crie uma senha. Logo após, clique no botão Send Code. Você será solicitado a verificar, completando uma tarefa simples. Após a verificação ser concluída, uma mensagem com um código será enviada para o seu e-mail. Copie o código e colhe-o no campo apropriado. Concorde com os termos e clique no botão Register. Agora você precisa recarregar seu saldo na bolsa. Para fazer isso, selecione no menu superior Wallet Deposit. Na página que se abre, selecione a criptomoeda com a qual deseja recarregar seu saldo e a rede desejada. Mostraremos isso usando o exemplo do token USDT da rede TRC20. Aparecerá na tela um QR Code para recarga, bem como o endereço que você pode copiar. Envie a criptomoeda para este endereço, da maneira que lhe for mais conveniente. Aguarde o processamento da transação. Quando o processamento for concluído, você verá que o saldo da sua carteira aumentou. Agora você pode fazer o seu primeiro pedido. Para fazer isso, selecione a seção Trade no menu superior Spot. Vá para a seção de pesquisa clicando no ícone de três linhas horizontais e digite o nome da criptomoeda que deseja comprar na barra de pesquisa. Vamos encontrar o par Última e o USDT. Clique no par na barra de pesquisa. O gráfico do par será aberto. Você pode comprar Última pelo preço do mercado, ou seja, atual, ao definir uma ordem Limit pelo preço desejado. Você também pode definir uma ordem Stop Limit que permite definir um preço Stop e um preço Limit ao mesmo tempo para controlar o preço de execução de sua negociação. Selecione o tipo de pedido desejado. Insira o preço pelo qual deseja comprar Última, no caso da ordem Limit, bem como a quantidade de Última que deseja adquirir e clique no botão Buy Última. Pronto! Você comprou Última na bolsa CoinW. Para usar tokens, eles precisam ser transferidos para uma carteira Smart Wallet.